Música Alô galera, aquele abraço para KTO, onde a diversão acontece, o papo agora é Zona de Rebaixamento do Campeonato Brasileiro, porque nesta quarta-feira, 7 da noite em BH, tem jogo atrasado entre Cruzeiro e Vasco da Gama. Para você que acompanha o plantão do Paulinho, vou mostrar se vai mudar a exigência, a pontuação mínima para escapar do rebaixamento com vitória do Cruzeiro, com empate ou com vitória do Vasco da Gama. Se você torce, por exemplo, para o Curitiba que tem 29 pontos, para o Goiás que tem 35, para o Bahia que tem 38, para Cruzeiro e Vasco que tem 40 pontos, para o Santos 42, para entre Fortaleza com 43, se você torce para esses times, vou mostrar se vai mudar alguma coisa. Com vitória do Cruzeiro, com empate ou então com vitória do Vasco. Neste momento, sem a bola rolar para Cruzeiro e Vasco da Gama, vocês lembram, são dois números mágicos. Um número para quem está fora do Z4, outro número para quem está dentro do Z4. Para quem está dentro do Z4, aí é Bahia, é Goiás, é Curitiba, 47 pontos. Projeção de momento, 47 pontos lá na tela. Para quem está fora do Z4, do 16º para cima, a projeção é de 43 para escapar, 4-3. Será que esses dois números mágicos vão mudar a partir do jogo do Cruzeiro contra o Vasco? A partir de agora, no plantão do Paulinho. Antes, uma dica da KTO. Aqui embaixo, as odds para Cruzeiro e Vasco. Vitória do Cruzeiro pagando 2,16. O empate 3,25 e a vitória do Vasco pagando 3,50. Então, 2,16 a vitória do Cruzeiro, 3,25. O empate 3,50 a vitória do Vasco da Gama. KTO.com, entra lá. KTO não tem aplicativo, é site. KTO.com, entra lá, te inscreve e faz o teu primeiro depósito colocando o código promocional. Paulinho, vamos nessa então. Vou mostrar aqui, já passei a tabela de classificação atualizada. O que pode acontecer? Se der empate entre Cruzeiro e Vasco, não vai mudar nada. Para quem está dentro do Z4, a projeção vai permanecer em 47 pontos para escapar. Para quem está fora do Z4, vai permanecer em 43. Então, empate entre Cruzeiro e Vasco. Os dois sobem um pontinho. O Vasco vai na 15ª posição para 41. Cruzeiro em 16ª também com 41. Vão abrir 3 de vantagem sobre o Bahia, que é no momento, hoje, o 17º colocado. Ele e Bahia que abre a zona de rebaixamento. Então, se der empate entre Cruzeiro e Vasco, não muda nada. 47 pontos para quem está fora. Aliás, para quem está dentro do Z4. 43 a previsão para quem está fora do Z4. Certo? Outra situação. O Cruzeiro vence a partida. Aí muda, pessoal. Se o Cruzeiro vencer a partida, a exigência vai cair em um ponto para quem está dentro do Z4. Vai cair para 46. Vai permanecer em 43 para quem está fora e cair para 46 para quem está dentro. Por exemplo, para o Bahia que tem 38. Para o Goiás tem 35. Para o Curitiba tem 29. A vitória do Cruzeiro, sim, é boa. É boa para esses três times. Porque a exigência que hoje está em 47 vai cair para 46. Por quê? Cruzeiro vence e vai. Já ultrapassa o Inter aqui. Vai a 43 pontos. 11 vitórias. Certo? Se for 1 a 0, saldo 3. Muito bem. O Vasco vai estacionar com 40. Estacionando com 40, com esse percentual aqui, vai chegar a 45 pontos ao final do campeonato. Então, Bahia, Goiás e Curitiba fazendo 46. Escapariam do rebaixamento. Então, se o Cruzeiro vencer, a exigência que está em 47 para quem está dentro do Z4, cai para 46. Você vai perguntar, tá, Paulinho, mas se o Vasco da Gama vencer a partida? Vitória do Vasco. Mesmo esquema. Cai para 46 a exigência para quem está dentro do Z4. E permanece em 43 para quem está fora. Então, vitória do Vasco. O Vasco vai para 13ª posição, 43 pontos. Fica lá ultrapassando o Inter, empatado em pontos com o Fortaleza também, com o Internacional. Lembrando que o Fortaleza joga, o jogo atrasado, na quinta-feira contra o Botafogo, lá no Castelão e Fortaleza. Certo? A partir de cálculo. Então, se o Vasco vence, pessoal, para a turma de baixo aqui, Bahia, Goiás e Curitiba, a exigência que está em 47 cai para 46. Por quê? Aí o Cruzeiro vai ser o 16º, 40 pontos, com o percentual da derrota para o Vasco da Gama. Projetaria 45 pontos ao final do campeonato. Então, Bahia, Goiás e Curitiba tendem que fazer 46 para escapar. Entenderam? Então, é o seguinte, confirmando, recapitulando. Vitória do Vasco da Gama ou vitória do Cruzeiro. A exigência que hoje está em 47, para quem está dentro do Z4, cai para 46. Se der empate entre Cruzeiro e Vasco, a projeção fica mantida em 47 pontos. Para quem está dentro, 47. Para quem está fora, 43. De uma forma bem didática. De novo, a exigência de momento, para quem está dentro do Z4, Bahia, Goiás e Curitiba, está em 47. Se der empate entre Cruzeiro e Vasco, ela vai permanecer em 47. Se der vitória do Cruzeiro ou vitória do Vasco, ela cai de 47 para 46. A exigência caiu pontinho. Para quem está fora do Z4, do 16 para cima, não importa o placar. O resultado de Cruzeiro e Vasco, pode dar Cruzeiro, pode dar empate, pode dar Vasco, vai permanecer a exigência em 43 pontos. Fortaleza e Inter, 43. Santos, 42. Vasco e Cruzeiro, 40. Bahia, 38. Goiás, 35. Curitiba, 29. Nesta quarta-feira, 7 da noite, em BH, Cruzeiro e Vasco da Gama, na parte de baixo da tabela. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho